Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Arthur. Arthur aparece aí fazendo o que ele mais gosta, que é treinar. Ele diz que agora que ele conseguiu dormir mais um pouco, né? E aí também fala que hoje tem mengão. Ele vai acompanhar aí e deve te torcer muito. E será que o Gabigol vai fazer a dancinha que ele disse lá no Twitter? Vamos acompanhar? Fala família, muito bom dia. Primeira noite que eu consegui dormir alguma coisa. Deitei, eram as 3, 4 da manhã. Acordei, já era quase 2 da tarde, então... E hoje tem mengão, moleque. Hoje tem mengão. Meu Deus, eu não acredito que eu vou ver o Flávio. E então, pessoal, o que vocês acharam aí da rotina aí? Arthur voltando à sua rotina, fazendo o que ele mais gosta e vai acompanhar o jogo aí do mengão. Se o Gabigol fizer a dancinha e vai ficar muito feliz, hein? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.